Quanta saudade que eu sinto de você, minha fila maria, eu não posso te oferecer Alô fila maria, aqui o papo é reto, vem comigo, na dúvida, nem volta Só que revestina O meu coração é fila, é quem ilumina O meu viver, canta minha perna A mais famosa, a Cade já faz a festa com você O meu coração é fila, é quem ilumina O meu viver, canta minha perna A mais famosa, a Cade já faz a festa com você Tantos, tantos enganos, lindos recantos, chega a nos estaciar A ilha da fantasia, é alegria se espalhando pelo ar Paraíso, paraíso exuberante, as caçoeiras, suas patas perfejante O grande guardião é o Tangará, que defende a floresta e a beleza do lugar A mais famosa, a Cade já faz a festa com você A mais famosa, a Cade já faz a festa com você Altura geral, mistérios e lendas, então fugirão Mexendo com a sua emoção, abrindo piada Renato pau, cantando e sambando Altura geral, mistérios e lendas, então fugirão Mexendo com a sua emoção, vento me leva Na sombra sua, eu volto a pedra do estilo igual Na sinfobia da maré, o mapa do tesouro desejado História, que pede de sedução Deixa fluir a fantasia, a lenda imaginação Maria é o amor do sul, em tuas águas Fogo e banca, mistura de raças A dança é colocada, a devoção é preparo no piado Esporte, esporte, cultura, ambiental Samba que vira arte, a vida tem no carnaval A vida, a maré é fonte de inspiração É a mais bela, é a mais bela da avenida É a mais bela, é a mais bela da avenida Vai subir, vai subir O meu coração, é vila, é quem ilumina O meu viver, cantando em abelha A mais famosa, na cabeça, faz a festa com você O meu coração, é vila, é quem ilumina O meu viver, cantando em abelha A mais famosa, na cadeia, faz a festa com você Cantos e cantos, cantos e cantos Lindo recanto, chega a nos extasiar A ira da fantasia, é alegria se espalhando pelo ar O paraíso, paraíso exuberante A cachoeira, suas patas verdejantes O grande guardião é o teu cará Que defende a floresta e a beleza do ar Esse teu prato tem magia e riqueza Olha a ilha, olha a ilha Cantando e sambando, loucura geral Mistérios e lendas, então surgirão Mexendo com a sua emoção O vento me leva Eu ouço a perna do sino e voar Na sinfonia da maré O mágoa do tesouro detestado Histórias que vem de ser do céu Deixa fluir a fantasia A ira da imaginação Paraíso, 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 paraíso Assim que é, assim que é Sobre o banho aqui, minha sua graça A janta é concorda, na cadeira A sua terra é pra anunciar Esporte e cultura, amigas A lua da velha guarda Que virá, eu sou vocês amanhã O meu carnaval, a vila A cheia é forte de minhas palmas É a mais bela da avenida A munilha, a munilha Praça, samba, pé no chão O meu coração é vila Essa é a camisa da vila O meu vila, paqueria Paqueria, paqueria Agora da simboleta A mais bombada A bloqueio, a vila O meu coração é vila É que ele ilumina Esse é o quintal da vila Alô, presidente Adilson Toda a sua dinheiro tá aí Tamo junto, tamo junto Vai dar festa com você Essa é a Vila Maria Na dúvida, nem encosta Choque neles